E aí galera de outubi, aqui quem fala é o Felipe, e a gente vai fazer mais um vídeo, aliás mais um tutorial E hoje o tutorial é o de autoclique, autoclique galera é um programa que você fica clicando automaticamente Por exemplo, como posso dizer, ai ai, é que não tem nada assim, eu quero ficar, mas tipo eu quero ficar clicando aqui assim Então eu vou ficar com autoclique, aliás vou usar esse daqui como demonstração, mas beleza Então vocês vão baixar esse arquivinho aqui, autoclique, vocês tem que ter instalado o WinRAR, senão não vai funcionar Então vocês vêm aqui, clica com o botão direito e clica aqui e extrair aqui Beleza, vai sair essa pastinha aqui Aí vai ter dois, vai ter esses dois negocinhos aqui, beleza galera Vocês vão abrir essa estrela aqui ó Vocês abrem ela e pronto, você já tá usando seu autoclique Ok, beleza, autoclique aqui, vocês podem ver que ele tem essa interface Eu não sei muito sobre ele galera, é sobre autoclique Mas então eu vou mostrar, eu só sei umas coisas assim, simples, quer dizer Aqui, esse F3, onde que está aqui, é o botão que vai ligar o autoclique, ok Então você escolhe aí o botão, pode ser F3, então eu vou escolher F3 Ok, isso, como é que pode deixar noni, vocês deixam aqui, escolhe o F e o número que vocês querem Para ativar o autoclique, aqui e aqui ó, o mouse, tem que ter left e eye, left é esquerda, eye é direita Então, se você clica com o botão esquerdo do mouse, você vai clicar aqui Aqui, você vai clicar com o botão direito, vai clicar aqui, ok, bem prático E aqui você vai ver que você clicar uma cada, que é mais ou menos cada um segundo, ok Que eu vou clicar cada meia segundo, eu não sei, você quer clicar uma vez ou duas vezes A cada clicada que me dá, eu deixei uma, ok, mas se você quiser deixar duas, que vai clicar mais ainda Vocês fazem isso Então, ó, eu vou pegar alguma coisa para a gente ficar clicando Ah, tipo ideia Eu vou... Rapidamente eu vou... Ai, 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 ok Eu vou abrir a nossa intro do Mr. Zolfo, que ainda não decidi a intro, que eu tô preparando ela, vou fazer o cinema 4D e tudo. Beleza, vocês viram aqui que abriu, né? Agora, pra gente utilizar o autoclique, eu tô clicando no WhatsApp, pra quem joga Rabu, Minecraft, PvP, essas coisas, vocês podem ver que tá aqui, né? Então, quando eu clicar em F3, ó, você viu? Ele tá clicando muito rapidamente, ó. Você não consegue mexer o mouse do lugar, ok? Então, ó, você pode ver. Mas, galera, eu vou falar outra coisa. Em jogo, no Minecraft, ou em outros jogos de arma, você, após clicar, você consegue mexer no jogo, você não consegue mexer, por exemplo, no Rabu. Mas, em jogos, assim, o Minecraft, o Godin, o Cold Black, o Black Clubs 2, o Black Clubs, né? É, o Call of Duty, o Counter-Strike, vocês conseguem mexer direitinho, ok? Só no Rabu que não, no Transformista, esses jogos aí, vocês não conseguem. É só nos jogos que vocês baixam esses negócios. Então, ó, você pode ver que tá funcionando, ó. Uma vez, você ligou o F3, desligou. Outra vez, você clicou o F3, falta. No F3, é o botão que vocês selecionarem, hein? Então, é isso, galera. Obrigado por quem assistiu o vídeo. Falou, e até o próximo vídeo. Falou!